Música Então meus amigos de Pirão do Oeste, hoje eu estou aqui na Aspreu, junto com o vereador Bahia e com o Claudião aqui na associação e o nosso trabalho pelo fortalecimento da agricultura familiar nós viemos aqui hoje para entregar implementos agrícolas a pedido aqui do nosso vereador Bahia Eu quero aqui deputado, mais uma vez, agradecer por estar atendendo a associação em nome do Krause todos os sócios, a Aspreu, com um porfurador de solo, um sugador e um jatão e aí o trabalho continua com essa comunidade Show de bola, estamos juntos Mais uma vez aqui agradecendo ao deputado Anderson, agradecendo ao Bahia em nome da nossa comunidade agradecer pela conquista desses implementos agrícolas aqui, muito obrigado É isso aí, deputado em atuação em prol da agricultura familiar, estamos juntos Música Música Música